O nome dessa brincadeira é Walk the Orc. É basicamente você pegar aquela marreta e marretar a cabeça dos orcs que vão aparecendo. É uma brincadeira bem rápida para um jogador só. Você entra lá no campo, puxa a alavanca, pega essa marreta, eu recomendo que você coloque ela em uma action bar com um hotkey para facilitar a sua vida, e aí basta que você acerte a maior quantidade possível de cabeças de orc conforme elas forem aparecendo. Não acerte os gatos e as outras coisas que aparecem, senão você vai acabar sendo o quicado do jogo. O jogo dura 30 segundos e a sua pontuação vai depender de quantos orcs você acertar dentro desse tempo. Você pode ganhar 5 pontos ou 10 pontos, dependendo da sua performance. Você pode jogar novamente a cada uma hora. Gostou desse conteúdo? Deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Se inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos.